Por que eu devo investir em franquias? Primeiramente, pela marca, o poder da marca, uma marca já consolidada, consagrada no pensado, pela sua credibilidade e confiança com os clientes. Segundo, é um negócio pronto, testado e comprovado. E aqui na Confex Mart, você vai contar com a publicidade no nível nacional da marca. Nós contamos com o site mais acessado do segmento aqui na América Latina. Isso é uma informação pública, inclusive, tá? Além disso, suporte, todo suporte ao franqueado, suporte técnico, comercial, administrativo, treinamento, desde o nível básico até o avançado. Tudo que for necessário para a capacitação do franqueado, a Confex Mart fornece para você. Venha empreender o segmento que mais cresce no Brasil e no mundo, através da marca que é pioneira e líder de mercado. Venha fazer parte da Confex Mart. Venha fazer parte da Confex Mart. Venha fazer parte da Confex Mart. Venha fazer parte da Confex Mart.